Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais. Estou mostrando para você as minhas mudas de artemísia. E hoje eu quero apresentar para vocês três mudas de artemísias diferentes. Cada um resolve um problema de saúde, tá certo? Vamos começar por esta artemísia aqui. Esta daqui é a artemísia canforata. Olha para você ver. É a artemísia canforata. É a cânfora de jardim. E esta planta aqui eu utilizo bastante para problemas articulares, para contusões, tendinite, problemas de dores inflamatórias. É um excelente anti-inflamatório e analgésico também. Não utilizo chá dele, nada interno, mas como pomadas e óleos medicinais. Eu utilizo aqui a cânfora de jardim, a artemísia canforata. A outra artemísia que eu tenho aqui é esta daqui. Aqui ó, artemísia abscintium. E esta daqui é a losna, né? E a losna já é mais conhecida. Muito utilizada para os problemas gástricos, para tratamento do fígado, do intestino. Melhora todo o sistema digestivo. A losna é artemísia abscintium. E a outra artemísia que eu tenho aqui é esta daqui. É a artemísia vulgares. Esta planta aqui, nós também utilizamos bastante ela, sabe? E tem muita procura. Por quê? Porque ela é uma planta fundamental no tratamento da menopausa. Porque ela tem muitos fitoestrógenos. Então ajuda bastante as mulheres no problema da menopausa, do climatério. Também aumenta a libido feminino. Também é analgésica e anti-inflamatória. E para os problemas uterinos, também é muito, muito indicada. Tá certo? Esta daqui então é a artemísia vulgares. Esta daqui é a losna, artemísia abscintium. E esta daqui, a cânfora de jardim, é a artemísia cânforata. Nós temos mudas dessas plantas aqui para vender. E também temos plantas secas. Se você quiser adquirir plantas de qualidade para plantar na sua casa, clica no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Se você quiser comprar mudas também, logo nós vamos ter para vender. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo e clica no link. Tá certo? Não se esqueça, usa plantas medicinais. Porque elas irão te surpreender.